É... Último e-mail História merda Bem, não sei como exatamente começar a narrar a pior semana da minha vida Acho que talvez a melhor maneira de começar seja citando como eu conheci a desgraçada Pelo um belo dia, dando um rolê com o meu melhor amigo, apareceu uma antiga colega da escola dele A mina era bonita, peitos fartos, bunda em cima, olhos verdes, neta de poloneses, típica descendente europeia Eu na hora já achei maneira, meu amigo na época já alertou que não prestava, mas eu infelizmente não dei ouvidos Meu relacionamento com essa mina se resumiu a um namoro iniciado sobre uma traição, infelizmente minha, sobre minha antiga namorada Olha o quanto enfeitiçada eu estava Meses de brigas, ela dando para um dos meus melhores amigos por conta de uma briga, óbvio que destruiu a amizade E um término em que eu estava quase atirando nela Após o término do relacionamento, eu me encontrava na merda, estava muito foda Na fossa mesmo E tudo piorou quando umas 3 ou 4 semanas depois do término, ela me manda uma mensagem de e-mail Tô grávida Ai, ai, ai Ouvintes Sabe aquilo que eu falei lá atrás sobre terminar bem com a menina? Isso é um dos detalhes que vocês precisam entender Tem um grupo de meninas, de mulher no Facebook que uma vez printaram isso A loucura hoje em dia tá num ponto, ouvintes Você que é homem que tá me ouvindo Você que é mulher também que tá me ouvindo Escute isso aqui Precisa aprender, pelo amor de Deus, não faz essas coisas com os outros não, tá? Isso que eu vou dizer agora Elas vão em grupo de Facebook pra comprar teste de gravidez positivo Por exemplo, uma menina grávida Uma menina grávida, ela vai... Uma menina que tá realmente grávida Compra 10 exames de farmácia E mija nos 10 pra dar positivo nos exames, certo? Ela vende esses exames positivos pras meninas Pra quê? Pra sacanear os outros Então, por exemplo, se terminou um namoro Ela fica torturando o cara por vários meses É, mas eu tô grávida, hein? Eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida Pra torturar, pra não deixar o cara ter paz mais Isso aqui que o rapaz tá falando é muito importante, tá? Depois do término, ela me manda mensagem Estou grávida O pior é que às vezes a gente transava sem camisinha Porque ela dizia estar na pílula E ela gostava de sentir na pele Bom, eu entrei em desespero Tava com 18 anos na época Ganhava mal pra caralho Mas o pior de tudo era aquela mina Que era uma maluquice atrás da outra De usar droga E a dar pra um grande amigo meu E os meses foram um inferno Malemar justificado por um cú rosa Bem, passei os próximos dois dias Tentando convencer ela a fazer um aborto Ela dizia que não queria Que ia ter que... Deixa eu tomar uma água aqui, peraí Comecei a ela a fazer uma... Tô ficando sem voz já, ouvintes Ainda bem que é o último e-mail Nossa Senhora Ela dizia que não queria Que ia ter que... Que ela queria ter o filho E que ia ser ótimo Prometi uma meia dúzia de lorotas românticas E ela topou Bem, a partir daí Vou narrar em tópicos O inferno que foi essa história A maldita anuncia a gravidez Passa os dois dias Tentando conversar ela a abortar A mesma concorda e promete... A mesma concorda Após eu prometer voltar com ela Então ele prometeu que ia voltar Só pra ela abortar Lembrando que eu não concordo Com nada disso aqui, tá? Tô só lendo o e-mail É ânimos narrante Eu já desesperado Nesses dois dias Tinha me tornado o maior especialista Em tópicos de aborto Consigo o contato de um traficante Do tal remédio Citotec Após a ajuda de um grupo de feministas Ser negado por eu ser homem Ele foi em grupo de feministas Pedir remédio de aborto Mas foi boa, gente Foi boa Foi engraçada A dose para o suposto tempo Desde a última menstruação Dava mil reais Fudeu o hardcore Não tenho mil conto nem fodendo Corro nos bancos Tentando um empréstimo de última hora Caralho Um empréstimo pra um aborto, cara Mesmo tendo liberações de crédito De vinte e seis mil Porque ganha alguma grana O banco não libera Porque Deus não quis Desespero se instalando Ligo desesperadamente para um amigo rico E explico a situação Amigo rico se impieda de mim E me empresta a grana E eu pago ele no mês seguinte com O que é? E eu pago ele no mês seguinte Com o soldo? Não entendi Ele me emprestou a grana E eu pago ele no mês seguinte com o soldo? Deve ser com o saldo Isso nem em questão Tudo bem Ele me emprestou Pago o mês que vem Tá bom Isso já devia ser umas treze horas Vou até o centro da cidade Busco a grana com meu amigo rico Próximo passo Era encontrar o traficante Marcamos uma estação de metrô Ao lado da cidade Do outro lado da cidade Às oito horas Chego lá E encontro tal traficante Surpreendentemente Era um cara Super gente fina Maluco me entrega a parada E me explica os pormenores Ele me explica Porque o preço era novecentos reais Que eles tinham que ir até O Paraguai comprar Pagar um taxista Para cruzar a fronteira E ainda correr um puta risco De ter de lá até aqui Acho escroto O maluco lucrar Com a morte alheia Mas quem sou eu Para julgar Vou ter os meus próprios pesadelos Nos próximos anos Pronto Agora é só encontrar a maluca Entrar num motel barato E resolver o problema Não? Errado A vagabunda estava Em uma cidade Do litoral norte De onde eu estava Até onde ela estava Era uma passagem De cinquenta contos E quatro horas de viagem Eu não dirigi E muito menos Tinha carro na época Dezoito anos Porra Corro para a rodoviária Chego para descobrir Que o próximo ônibus Não Não Me quer? Que o próximo ônibus Não cheio Saia oito horas Cara Essa história Você narra bem as histórias Eu gostei da forma Como você narra as histórias Eu estou preso Aqui nessa história Olha que situação Desgramada dele Chego na tal cidade Meia noite Ponto Saí da minha cidade Desesperado Com remédio ilegal E viajei Trezentos quilômetros Para uma cidade desconhecida E nem sabia Onde ia ficar Ao chegar lá Descubro que meu celular Tem dez por cento De bateria Fudeu de vez Onde está o motel Mais barato Aqui perto Entro no google E descubro que Onde ela me mandou Descer Era o apartamento dela E era o apartamento dela Era uma zona Uma zona nobre Da tal cidade Porém Entretanto Todavia A cidade era pequena E o motel Mais próximo Era na estrada Longe demais Para ser alcançado a pé E táxi A meia noite No interior Nem fodendo Vou até lá Chego na tal rua Mas não acho Absolutamente Não O google me indica Uma pousada Perto do apê dela Literalmente Três ruas atrás Vou até lá Chego na tal rua Mas não acho Absolutamente nada Ligo pro número O senhor atende Eu digo que preciso De um quarto urgente Digo que estou no endereço Mas não vejo a tal pousada O senhor muito simpático Diz que está saindo Assim que ele desliga Eu olho pro celular E ele morre O celular né O senhor não né O senhor morre E pensou É Está fodido Papai do céu Está me dando um teto Quem sabe Ele sai de uma casa simples E me explica Que todas as casas Em volta da rua Eram dele E ele alugava Quartos ou casas Para temporadas Mas que não tinha Nenhuma das casas Mais apropriadas Só pra quarto disponível E que mesmo as casas gerais Só tinham duas vagas Que uma Alugava daqui dois dias Eu explico Que era só por uma noite Que a pousada Que eu tinha arrumado Tinha dado problema Mas que não tinha como Voltar hoje pra minha cidade E precisava de um teto Pra noite Vocês estão entendendo Ele precisava arrumar um quarto Pra ele Que a menina abortar Olha a cagada Olha que insanidade Ele diz Beleza E me alugo Uma casa inteira De cinco quartos Piscina Cozinha E tudo mais Por cem conto Preço de um quarto O local era Bem Pra famílias Pra temporada Mesmo Nem lençol Tinha Porque normalmente As famílias Trazem tudo E ele me arrumou Uns lençóis dele Mesmo Para a noite Toalhas O senhor português Foi a alma mais gente boa Que eu vi na vida Bem Tô sem bateria Mas na ida Para tal casa Passei na frente Do prédio da maldita E o ódio ainda Me fazia lembrar Até o número do AP Deixo o celular carregando E me dirijo até lá Chegando já perto do prédio Vejo que a mãe dela Está na entrada Que porra é essa? Ela sai correndo Na minha direção Pega no meu braço E saímos andando Eu pergunto Que porra é essa? E ela me disse Que a mãe já sabia Já sabia E estava de acordo Eu estranho A mãe dela Era cristã Era a pessoa Que mais apoiava Nosso relacionamento Achava maravilhoso Que finalmente A filha estava tomando Um jeito Bem Chegamos no quarto Ela toma o remédio Porém se recusa A tomar a parte vaginal É porque o citotec Você tem que enfiar Um negócio por baixo E toma o comprimido Antes que vocês pensem Que eu já fiz isso Pelo amor de Deus Não É porque Recentemente eu tive Uma história disso aí Que eu vou contar depois Se vocês quiserem Uma história Horrorosa Inclusive Essa história horrorosa Eu contei na página Do Facebook E o Facebook derrubou E me bloqueou Por 30 dias Por causa de ter contado Essa mesma história Que eu vou contar Se eu lembrar Eu vou contar Então a menina aceitou tomar Mas não aceitou Enfiar o negócio por baixo Toma tudo via oral Naquele esquema De debaixo da língua Eu tinha conversado Com o traficante E ele me disse Que funcionava Sem a via vaginal Mas era mais seguro Usando a vagina Como eu estava Sem dormir A 36 horas Tinha pego Uma dose maior Do que o necessário E se eu ficasse Mais irritado Um bebê Não ia ser o único A morrer Daquele quarto Deixei passar A maldita Após tomar a primeira dose Peguei uma dose Tão cavalar Do trem Que era para ela Tomar em duas doses Com intervalo de 4 horas Ficou se esfregando em mim Ela queria transar Eu consegui desvencilhar Eu consegui desvencilhar E quando ela Eu consegui me desvencilhar E quando eu vi Que ela ia perder a cabeça E ia por ignorância Não E quando ela E quando ela viu Que eu ia perder a cabeça E pegar a ignorância Ela largou a mão Passou uma hora E ela disse que estava enjoada E foi ao banheiro E não me deixou entrar Segundo ela Mesmo expeliu Quando estava no banheiro E ela não me deixava Ir conferir Vocês já estão vendo Onde a coisa está indo Não estou com cabeça Para briga Ela me encolhe Como é que é Não estou com cabeça Para briga Me encolhe em posição fetal No canto do quarto E choro acordado Enquanto espero A última hora Enquanto espero A hora da última dose Da segunda dose Que ela não queria tomar E eu quase bato nela Para ela tomar Pera aí Sou ateu há alguns anos Mas fazer aquilo Certamente É contra tudo Que eu pensava Era uma criança Nascer daquela porra Porque eu fui retardado Era demais Até para mim No dia seguinte Minhas mãos tremem Tanto que meus dedos Tremem E digito errado A senha três vezes Para pegar o resto Do trem Para o português Ligo no banco Destravo o cartão E saco o dinheiro Para o senhor Almoço e vou embora Passo o próximo mês Culpado para caralho Sigo falando com a maldita Porque teoricamente Ela também passou Por uma situação Super traumática E eu tinha que cuidar Vários pontos da história Tão perfeito E ela já teria notado A não menstruação Algumas semanas Mas calma lá Ela não poderia ter fingido Tudo isso Ela me mandou foto De um teste de farmácia Não Esse golpe eu já caí Não senhor Não senhor Esse golpe eu já caí A menina para me meter Um louco em mim Para me dar um susto Mandou uma foto Para mim Que ela tirou no google Do teste E Isso aí é golpe Isso aí você não confia não Você só confia Se você pegar o teste na mão Pegou Olhou Beleza Se não Golpe Foi no hospital Onde eu vi Bem Fraldar o teste de farmácia É muito fácil Só arriscar E ela nunca me deixou Ver o trem Só mandou foto Mas e o teste do hospital Ligo para o tal hospital E pergunto sobre Eles nunca registraram A entrada lá Procuro no google E acho uma ficha padrão Desse tipo de exame Ela colocou O logo do hospital E preencheu os dados Até se deu o trabalho De colocar o nome De um ginecologista Da cidade No exame Como autorizados Depois de um pouco De pesquisa no google Vi que o cara É realmente um ginecologista E que era o primeiro Que aparecia Ao bater o nome do google Ginecologista da cidade x Mas ele não trabalhava Na tal santa casa A mãe dela Não concordou com o aborto Concordou com a ideia maluca Para tentar me fazer Voltar Com a filha dela Olha o desespero Da senhora Ante a filha vagabunda E eu garanto A mãe não é má pessoa Só deveria estar Desesperada Mais ou menos Essa é a história Sobre como gastei Mil e trezentos reais Com citoteca Passagem Almoço Hospedagem Destruí minha moral Viajei Seis centos quilômetros No total Tudo por conta De mentiras De uma menina Sem nenhum limite Ético ou moral Hoje em dia Minha vida se resolveu Conheci uma boa pessoa E a vida seguiu Mas minha recomendação É Se possível Seja viado Forte abraço Puta que história boa Será que eu posso ler Só o primeiro nome Porque é muito boa Ô Victor Um abraço Que puta história Massa Massa Não Desculpa Não massa Que Que legal Mas porra É um baita relato Vai ouvinte Baita relato Puta cara Que história maluca Cara Olha Essa foi uma das histórias Mais malucas Que eu li Que no programa Sobre a história Que o facebook Apagou lá Rapidinho Aqui tá É Como é que foi A história Tinha uma menina Tem uma menina Eu sei quem que é a menina Eu conheço Todos os Não Todos os envolvidos Não Mas A pessoa Eu conheço Que tem Ela 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 tem Dezoito anos E ela tem Dois filhos Um de cada pai Aí Ela pegou E Dezoito E aí A mãe dela Os pais dela Alugaram Uma 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 casinha Numa favela E botaram ela Com as crianças lá E falou Agora Você cresce Toca a vida Aí pra frente Até aqui Você já fez cagada Toca a vida Vai trabalhar E vai se virar Agora é a chance De você recomeçar Alugaram a casa Pra ela Eles pagam o aluguel E deixaram ela lá Pra ver se ela Virava gente Aí ela Diz que virou Sapatão Arrumou namorada E tudo Falou Não, não quero mais saber De homem Que homem atraso E tal Aí Quer dizer As crianças Já cresceram Agora Vendo com a mãe Estava com a mulher Outra mulher Lá dentro da casa Sei que as pessoas Vão dizer que Isso não tem problema Tudo bem Mas Sei lá Meio Será que Não bagunça A cabeça Da criança Estou perguntando Não sei Estou fazendo Uma pergunta Não estou afirmando Estou fazendo Uma pergunta Perguntar Não me ofende Perguntar Não é crime Aí Mas aí Ela falou Que virou Sapatão E tal Aí Aí Ela Estava num trabalho Simplesinho De tudo Um trabalho Humilde Tranquilo Mas honesto E aí Ela pegou E nesse trabalho Ela conheceu Um cara E o cara Eles começaram A ter um relacionamento Então ela começou A trair Sapatão E aí Ela Engravidou Do cara Do trabalho Ou seja Ela com 18 anos Ela estava com dois filhos E ela meteu um terceiro Só que quando ela engravidou Ela contou Para a companheira dela Que é sapatão Fala Eu te traí E Eu estou grávida Aí a sapatão Perdoou ela Perdoou Aqui Só contei tudo isso aqui Só para vocês saberem Que existe sapatão Com o cão Também Não é só o homem Que é com o cão Existe sapatão Com o cão Também Porque a sapatão Aceitou ser traída Aí Ela Traiu A sapatão Com o rapaz E engravidou Porque Diz que Ela falou que tem alergia Preservativa Não sei Quem é o rolo Aí Beleza Fez tudo isso aí Só que Quando ela engravidou Do rapaz Ela falou Que ela não vai ter Esse filho Porque é muito sofrimento É muita dor E É muito ruim Para ela Que ela não queria Ter esse filho Só que E o cara chorando Mas chorando Não aborta Não aborta Não aborta Pelo amor de Deus Eu quero ser pai Eu quero ser pai Mas ela colocou na cabeça Que ela vai fazer Só que O O citotec original É 900 reais E ela não tem 900 Conto Então ela arrumou Um citotec Pirata Contrabandeado Pirata Ilegal Não Nem legal É pirata mesmo É falsificado Parece que Por 400 reais 300 400 reais Então ela vai Tomar um remédio Pirata Para se matar Para se matar Para matar a criança Para abortar E Aí o pai chorando Aí o pai Foi demitido Do emprego O cara que engravidou Ela Foi demitido Do emprego Mas ele falou Para ela Não aborta Eu trabalho De servente pedreiro Mas não deixo Falta nada Para você Não mata Meu filho Pelo amor de Deus Não mata Meu filho Mas ela decidiu E aí Curioso Que eu achei Que eu estava vendo Perguntaram para ela Você não está com peso Na consciência De matar seu filho Não Ela falou Não Eu já fiz uma oração Aqui Eu conversei Com meu filhinho Dentro da barriga Eu falei Filhinho A mamãe não pode ter agora Porque a mamãe Não tem condição Mas no futuro A mamãe vai ter você Mas dessa vez A mamãe não pode ter não Olha a cabeça Dessa pessoa Cara Só fez cagada A vida inteira E vai fazer mais um E vai tomar Com remédio legal Meu Deus do céu Com remédio pirata A chance De dar merda Infelizmente Infelizmente É grande Que Deus Na sua infinita misericórdia Zele Para que essa situação Seja O melhor que der Perdoa senhor Eles não sabem o que fazer E vai falar Às vezes Não 생각hança Que Deus Corre sä Abertura